O Jovem No Brasil Sobre o jovem não é sério, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O Jovem No Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lancar Cada um, cada um, cada lugar no lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo, eu vejo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O Jovem No Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, não é sério Polícia disse que eu já causei muito distúrbio O importante é que é saber por que eu me drogo O que é que eu uso, eu também sentia doce Tudo eu fiz a rima, agora tô por conta Você pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua mente você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimador, também sou da banca Aperta a onda forte que fica tudo a papar Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Sempre quis falar, nunca tive chance Tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar no lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde for Não cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo Eu vejo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério, não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério, o jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério, não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Eu vou ter que saber por que eu me drogo O que é que eu uso, eu também sentia dor Se tudo eu fiz a rima Agora tô com conta, pode ver que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu tô no clima O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não, não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Só faz destruir a esperança Na TV ou o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Deixa ele viver É o que liga É o que liga